O que é o conhecimento? Nós somos a banda dos eventos Ignite, que são os eventos parecidos com as TED, um pouco diferentes no formato, mas cujo objetivo é exatamente o mesmo. Portanto, motivar, transmitir conhecimento, fazer com que vocês saiam daqui com aquela sensação de uau, eu estive lá. E para isso, eu acho que devemos começar com uma música, que também está ligada ao conhecimento e à ciência, que se chama Alquimia. Anda cá, senta-te aqui ao meu lado. Diz-me lá o que se passa, só que tens que temparar, sabe dizer bem no fundo aquilo que te atrofia e te roi por dentro a alma, tira a calma e te espazia. Anda lá Vem comigo, vamos dançar Rir por dentro e voar pelos quatro canos do mundo Rir por dentro e voar pelos quatro canos do mundo Não resistas, vá, deixa-te ir A palavra chave refluir A quanto mais coisas te agarras Menos consegues subir Deixa-te ler Desta franzida enrugada Estás com medo do futuro Ou amarrado ao passado Sem saber Que esse inferno Foste o que o criaste Mas que podes sair dele Basta queres aproximar-te Dos teus oito Sentidos Que são portas Para acordar-te Vai para dentro Transcendo o campo Não te prendas Mas há um momento Nem tem cantos Com promessas Que ouvei sempre durar Tempo é pouco É só o instante Mas é nesse curto espaço Que os sentidos Estão alerta Para a alquimia se dá Para a alquimia se dá I've been under stress Without time to be you With no place inside yourself To be true Take a breath And look inside Seek the stillness and the life Seek the silence that is there all the time Let it float, let it feel you'll be surprised Come with me, let's rise and shine We'll reach the stars up in the sky Without leaving no one behind Fly within, drops in your mind Deep inside your heart designs the light That will guide you into your real life And the key that you hold In your hands there's a choice So be wise to decide What's your side On the road On the road In your hands there's a choice Esta é a história de um homem que rebou Passa os seus dias a trabalhar Vive para nada mais que a cor do dinheiro que quer ganhar Acorda amanhã cedo faz a barba no carro Olhar longe, meio distante enquanto acende um cigarro Passa a ponte para outro lado para poder trabalhar Chega a casa reventado de tanto procurar A glória que lhe dá alento A glória que lhe move para a frente Tornamento no sentido de alcançar a vitória Mas o final dessa história é muito diferente Almoça da marmita enquanto checa o correio Meio à pressa não há tempo tem que ser o primeiro Chegar ao topo não é fácil aquecer A glória que lhe dá alento A glória que lhe dá alento A glória que lhe move para a frente Tornamento no sentido de alcançar a vitória Mas o final dessa história é muito diferente A glória que lhe dá alcançar a vitória Glória, 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 glória 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 que lhe dá alento A glória que lhe move para a frente Tornamento no sentido de alcançar a vitória Mas o final dessa história é muito diferente A glória que lhe dá alento A glória que lhe move para a frente Tornamento no sentido de alcançar a vitória Mas o final dessa história é muito diferente Mas a vida glória não chegou Pois houve um dia que ardeu Queグou, josível, ela apagou E cá a história... Obrigado a todos Obrigado mais uma vez pelo convite Para estarmos aqui presentes Como já foi dito Somos a banda oficial do Ignite Portugal No movimento somos voluntários lá E esta é uma banda Que surgiu por acaso Para um concurso Um festival de bandas de empresas E o Ignite apesar de não ser uma empresa Decidimos juntar algumas pessoas Entre os quais o Mauro Que é aqui professor na faculdade Um salva de palmas para ele O João na bateria Que estudou cá também Por isso uma salva de palmas para ele também O Pedro que também estudou cá Salva de palmas Aí eu não estudei cá, pronto, mas olha E nós procuramos que as nossas letras Sejam aquilo que chamamos de lips Que são letras de ignição positiva São todas originais Tentamos cantar em português Por vezes pomos lá uns pós de inglês Mas é só porque ainda não encontramos As partes portuguesas Temos essa parte aí Por isso temos que inventar Temos que errar, não é? De vez em quando Também é preciso A primeira canção Era um tributo A um autor Chamado John Kabat-Zinn Que fala muito sobre mindfulness A segunda era uma canção chamada Glória Que fala sobre Um bocado de uma sátira Homem moderno Que corre atrás do dinheiro Esquece tudo o resto Até queimar E esta chama-se Agora E agora é um tributo A um autor chamado Eckhart Tolle Que fala muito da importância De vivermos aqui e agora Porque se formos a ver Pensamos a nossa vida A pensar no futuro A pensar no passado Mas a vida acontece apenas aqui e agora E como diria John Kabat-Zinn A vida é feita de momentos Não seria bom se tivéssemos presentes Em alguns deles Oh, olha para ti Acorda Não te deixe estar a dormir É hora Vir sem pensar Embora Viver no tempo sem fim Já faz muitos anos Vives agarrada ao passado A uma situação que já passou E não importa mais Tem presente que Não foram eles que semearam O que agora colhes E tens no prato para comer É tudo fruto É tudo fruto Dessa bandeira curiosa Como corres para o futuro E agora Deixa a própria vida Ser a tua escola Também há dias que Olhas para a frente Para o futuro À procura do pior cenário Que encontrares Sobe-te o ritmo E o movimento Nas entranhas Corta-te o ar E paralisa O teu presente Ficas parado Desesperado Com essa forma Tão intensa E tão estranha Como tens passado É como Estares Aprisionado A uma corda Imaginária Que nada pode Quebrar Deixas a vida Passar-te ao lado A da cá Vir a do Alma para aqui Como o momento Que é eterno E sem fim É do presente Que tudo Acorda Error Deixa a própria vida Ser a tua escola Deixas a vida Passar-te ao lado Olha A da cá Vir a do Alma para aqui Para o momento Que é eterno E sem fim É do presente Que tudo Acorda Error Deixa a sua vida Ser a tua escola Olhe para ti Acorda-me Não Te deixes estar A dormir E agora Diz Sem pensar Embora Viver No tempo Sem fim Aqui E agora A tua escola É do presente Com o momento que eu fiz A minha vida É do presente É do presente O momento É do presente O momento É do presente O momento O momento É do presente O momento portanto estamos só em quarteto e a letra por acaso é minha e nós achamos que não só que devemos deixar um mundo melhor para os nossos filhos e é por isso que falamos aqui de conhecimento e tentamos de todas as formas que o mundo da amanhã que a próxima geração tenha melhores oportunidades que nós tivemos mas eu acho que também é importante deixarmos filhos menores filhos melhores para o nosso mundo e esta música foi feita para a minha filha que tem 20 meses agora e portanto eu fiz esta letra para ela chama-se Fado da Madalena Fado da Madalena Espera Para um pouco Não queiras crescer A infância é dura Aos teus olhos, amor Não é preciso ser assim Espera Respira Pensa um pouco e deixa-te levar Pelos teus sonhos De criança feliz Não queiras ser quem não és O amanhã chega hoje Sempre que o tempo foge Perdes vivências que nunca mais vais encontrar Viva a vida A sorrir Perca-se a esperança Faz deste modo o teu lema Fica atenta, Madalena Por isso eu fiz este poema Para ti Audra Fica atenta, Madalena Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.